Você é minha aluna, não entre nessa Você tem 19 anos e eu, não interessa Esqueça o que rolou depois daquela festa de formatura Você no fogo de milhões de hormônios E eu de fogo na maior secura Eu resisti o ano inteiro, fiquei na minha Vendo você na primeira vila de mini saia e sem calcinha Deixei de agir como profissional num exato momento Em que rolou aquela prova oral Aplicada no estacionamento, já te expliquei Alguma coisa que está fora do normal Nenhuma boa amor implora pra levar pau Te ver nascer de joelhos, aos meus pés, baby, me chatega Impossível dialogar com você falando assim de boca cheia Meu corpo não foi o primeiro Estou ciente Antes de mim você deu prazer A outro corpo, um corpo docente O que explica sua nota sem botânica e literatura Menina, te conheço bem Já explorei toda sua cultura Nós não precisamos ser perfeitos Me guarde na sua lembrança Na minha vou guardar seu par de peitos Eu tenho filhos, tenho mulher E não quero ter uma segunda Por isso se você me vir com ela Não me lisque mais a minha bunda Vou repetir Alguma coisa que está fora do normal Nenhuma boa luna implora pra levar pau Te ver nascer de joelhos, aos meus pés, baby, me chatega Impossível dialogar com você falando assim de boca cheia Alguma coisa que está fora do normal Nenhuma boa luna implora pra levar pau Maior que não tem a verdade e que não quer se calar O que eu te ensinei é muito bom Mas não é matéria de vestibular